Shirley se formou em atendente de telemarketing, passou seis meses estudando, teve aulas de direitos humanos, prestou serviços voluntários e recebeu orientações para o trabalho. Agora espera ter mais chances quando for disputar uma vaga de emprego. Eu me sinto preparada agora. Os cursos direcionados a jovens entre 16 e 24 anos são oferecidos pela Secretaria do Trabalho em parceria com organizações não governamentais. Ao todo, os jovens participam de 600 horas de aulas. A gente divide os cursos entre telemarketing, construção civil, administração, madeira e móveis, alimentação. São diversos cursos na área de qualificação profissional. E o jovem, ao final, sai com a formação cidadã e uma parte, que é a qualificação profissional, para que eles possam ter uma ferramenta a mais na busca de uma vaga no mercado de trabalho. Depois de formados, os jovens são encaminhados para o mercado de trabalho, capacitado, Edilson arranjou um emprego de pedreiro. Tem até carteira assinada. Depois desse curso, tudo, assim, as portas abriu, assim, para mim, que só chamando para trabalhar, e eu não conseguia ir, porque eu já estava trabalhando e eu tinha que trabalhar. Com a conclusão desta primeira turma, o projeto Juventude Cidadã segue para a segunda etapa. A meta é formar 10 mil jovens até o fim do projeto. Nós já estamos na segunda etapa, agora não só em Salvador, Salvador e mais 53 municípios, e aí já quase dobramos 4.750 vagas e, portanto, repito, preparando a nossa juventude para o mundo do trabalho. O jovem, quando ele vê um horizonte, ele deixa de ser vítima da captura do mundo da droga, do mundo da marginalidade. Então, tenho certeza que aqui é muita energia positiva e, se Deus quiser, ano que vem, vamos formar mais do que 1.600, já que esse ano estamos escrevendo praticamente o dobro e, repito, interiorizando o programa.